Eita miséria! Temos aí rachando os carros. Juntamente por hoje, né? Eita noite! Tô com grato chebrado ainda, e é trocado 68, mas não... O moleiro não tava. Tava fazendo socorro. Aí não deu boa de trocar. Tem que trocar amanhã em casa. trocar não né, colocar o outro vai ter que trocar uma peticenta que tá quebrada também que sono amanhã é sexta né meus amigos amanhã é dia de revoar tá em casa ainda de boa é uma pena quero beber a terra e não aguentar mais setado o colígio tá só com a marinha ligada é que vergonhinha se fosse ele tirava aquela outra lampa pra deixar o sol tudo queimado pelo menos boa, doido não segurei, não tem o que fazer eu acho que o meu caminhão ficou da altura com o dele aqui acho que ficou um pouquinho mais alto se ficou do o vidro se tem o carro atrás do outro que é show se ligou não meu deus rapaziada já é nove horas da manhã as minhas me recebem nove horas da manhã deu das oito horas aqui olha só por deus estão bem aí eu cheio de coisa pra fazer no caminhão tem que trocar a grama tem que trocar o pinceto tem que carregar os caras vêm rolando deixa eu ver é? 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 tá é? Vem arq vamo Vamo Como é que ficou? Vou deixar embaixo É, mas qualquer coisa eu botei no paletinho embaixo Não, mas aí depois o goto começou a tirar É uma coisa que nós tira tudo pra paletar Vou deixar ele aqui, nesse dentinho Tá Você vai ter que dar uma jogadinha de ar Tá Viu, vai? Alguém caminhou, ó Agora fica ruim pra descarregar Eita, velho Agora o cara não fala nada Meu Deus do céu Carro vazio Bochinho cheio Deu a tomar um café lá no custo de um metro Se não é caminhão, tem caminhão Mas tem pra caminhão Rapaz, não foi um sinal ainda Agora vamos lá no arrastou pneu No Mariantal, ver se eu consigo trocar aquele Aquele grampo e aquele pin de centro Pode pôr e carregar Se eu consigo trocar aquele grampo e aquele pin de centro Pode pôr e carregar Se não lascou a vida do irmão caminhãozeiro Tu é louco Sexta-feira é foda, olha Eu mandei mensagem pro cara lá do... Eu me esqueço do lado dele Ele falou que tá cheio lá O Mariantal chorado, banho no cabecinho Se ele consegue trocar pra mim Tu é doido Tomara que dê boa E sextou, né meus amigos Sextou, sextou com S de saudade Sextou com S de saudade Cheio de bavada na cidade Eu só posso partir o caramba O celular tá mordendo hoje Eu só posso virar a cancara Eu ia passar fome Tu é louco